Não, 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 não! Vai! Lohany, vamos ajudar ele, Lohany. Lohany, vamos ajudar ele, Lohany. Vamos ajudar ele. Lohany, ele tá batendo muito nele. Meu Deus. Meu Deus. Olha. Acho que meu pai foi pro banheiro. Galera, tá tudo escuro. Tá tudo escuro e agora, Lohany? Mãe. Meu Deus. Gente, eu acho que ele desmaiou, meu pai. Meu Deus do céu, galera. Que que é isso? Mãe, o que a gente vai fazer? Fala aí, galera. Eu sou a Lohany Oliveira. Tô aqui na Casa Nova, só que não tá nada bem. Gente, fala aí. Vou explicar. Como eu falei pra vocês, na apresentação da Casa Nova, aqui aparece... Mãe, pera aí. Deixa eu explicar pra eles, depois eu vou passar a câmera pra senhora me filmar. Gente, aqui, ó. Quando alguém toca a campainha, liga a câmera. Tocaram a campainha e eu desci pra ver porque, na verdade, mãe, eu pensei que a senhora tinha feito alguma encomenda. Não, não. Tipo, pediu alguma coisa pra comer, tá esperando alguém. Eu vi você descendo rápido e eu me desci também. Exato. Tocaram e olha só. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Gente, pera aí que eu vou virar a câmera. Pera aí. Então, galera, eu vou voltar aqui de novo na câmera pra vocês entenderem. Gente, eu tô ficando apavorada. E assim, a gente optou por isso aqui pra segurança, né, mãe? Olha, são 11h36 agora, né, Lohany? E a gente escolheu esse sistema todo pra segurança, né? Porque a gente queria ter certeza que Zap não ia entrar aqui. Então, agora eu não sei. Literalmente, se foi um erro do sistema, o que é muito improvável. Se foi alguma criança que descobriu que eu moro aqui, tocou a campainha e saiu correndo por vergonha. Ou se tem alguma coisa a ver com o Zap. Mas, o que eu acho que eu vou ajudar a gente fazer? Não tem ninguém aqui, né? Não tem. Vamos abrir o portão e vamos lá fora. Abriu. Vamos lá fora. Porque, gente, aqui no condomínio tem segurança, né? Que fica fazendo a roda de... É. É o Zap, será? Não é o Zap. Gente, filma aqui, mãe. Dá pra entrar aqui embaixo. Vai, vai, vai. Gente, eu vou abaixar aqui embaixo da escada pra tentar ver. Mãe, tá bem? Você machucou, mãe? Não, não. Gente, que brilha de Deus. Ai, meu Deus. Mãe, ele é estranho. A máscara dele é diferente. Olha, gente, olha a máscara dele. Mãe. Que natureza, mãe? Não sei, ele é muito... Ele tá muito estranho. E ele tá muito misterioso. Ai. Sei lá, vamos chamar ele de misterioso. A gente não sabe quem ele é. Agora ele tá muito... Gente, a gente vai chamar ele assim, só pra gente não ficar confusa. Não é o Zap. Não é o Zap. Gente, eu vou chamar ele de misterioso porque eles são muito estranhos. É, eu acho que ele tá vindo, certo? Mãe. Levanta, vai pra trás. Vai pra trás. Vai pra trás. Corre. Ele tá vindo atrás da gente, mãe. Rápido, mãe. Rápido. Mãe, segura. Vai, mãe. Peraí, mãe. Fecha. Entra e fecha. Vai. Gente, como eu fiquei com muito medo. Assim que eu vi. Meu Deus. Gente. Ele chegando. Assim que a campainha tocou, galera, eu fiquei com muito medo. Olha onde ele tá. Eu tenho a imagem de segurança aqui. Olha isso. Olha só. Meu, olha isso. Olha como vai a cara dele. Ele tá... Gente, senão vamos ter sossego. Mãe, filma aqui. Mãe, fica sentada aí. Filma só aqui. Gente, mãe, tá mexendo em todas as coisas. Olha. Olha só. Olha. Olha só como ele tá ficando. Olha essa criatura. E ele não tá levantando o rosto. Meu Deus do céu. Ele vai entrar. Ele vai entrar. Será que ele vai entrar? Mãe, cadê ele, mãe? Sumiu? Não, tá aqui. Olha. Olha. Gente. Dá pra ver ele por aqui? Veja. Olha ali. Olha ali. Ele tá entrando. Aqui, ó. Aqui, gente, ó. Gente, o pior que essa criatura... Olha aqui, olha aqui. Misteriosa. Misterioso. Ele tá com uma corda amarrada. Ele tá com uma corda... Olha só. Olha o olho dele. Ele não tem olho. Gente, ele não tem olho. Olha, olha. Ele vai olhar pra câmera. Olha. Gente. Que horror. Mãe, melhor falar baixo. Não pode ouvir a gente. Saiu correndo. Passa a câmera. Saiu. Entra na cozinha. A gente tava aqui, ó. Será que ele tá procurando a gente? Será que ele tá procurando a gente? Gente, ele é um misterioso que... Tá tentando abrir. Tá tentando abrir. Ih, tá com ódio. Gente. Ele é muito estranho. E muito misterioso porque não tem como ter ideia de quem ele é. Tá nojo preto. Olha isso. Mãe, o mistério é um lustre. Olha isso. O seu sentido vai ter paz nessa casa, Lohane. E eu tô surpresa porque não é o Zap. A gente não vai ter... Eu pensei que fosse... Ele não usa roupão de Zap. Ele usa um bacacão. Pra você ter noção. Olha. Ele tá se escondendo. Tá se escondendo de quem? Não tem ninguém. Isso. Será que tá preocupado? Ai, meu Deus, gente. Eu sem querer mexer aqui na câmera. Meu Deus do céu. Mãe, galera. Olha, ele foi pra lá. Pera, pera, pera. Aqui, aqui, aqui. Cadê? Cadê? Olha, eu vou lá. Mãe do céu. Olha isso. Misericórdia, galera. Gente. Ele é muito mais... Lohane, o que a gente faz, Lohane? O que a gente faz? A gente assina a segurança. Não dá tempo. Vamos ficar olhando e qualquer coisa a gente liga pra segurança. Olha. Muito medo, mãe. Olha isso, galera. Ele vai subir. Ele vai subir a escada. Misterioso. Calma aí, gente, que eu acho que ele vai subir a escada. Tem que passar. Ele vai subir a escada? Ele vai... Ele tá subindo. Oi. Trancou a porta. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Pera. Alexia, acionar a escada. Tudo bem. Vou deixar ele com medo. É. Pabllo, pabllo. Alexia, acionar a escada. Tudo bem. Alexia. Olha. Desligar a escada. Ela desligou, desligou. Desliguei. Desligou, de irmã. Alexia. Desligar a escadaria. Esadaria não é por uma coisa que tem isso. Não, irmã, Alexia, não... Meu quarto. Esse aqui é onde a gente tá. Gente, eu tô passada. Aqui. Ele entrou? Entrou. Ele tá aqui em frente, galera. Ele tá em cima. Mãe, senta ali pra você filmar. Olha, ele tá mexendo. Só que não tem nada no meu quarto. O que ele tá procurando? O que ele quer? Gente, ó, eu vou tentar dar mais um rosto dele quando ele olhar. E aí você começa. Se você já viu o misterioso. A gente vai chamar ele assim, de misterioso. É, misterioso. Porque a gente não sabe quem ele é. Olha, olha. Mãe, ele tá indo no clube. Ali tá tudo seus móveis. Chegou agora. Será que... Ele quer levar seus móveis? Entrou no banheiro. Entrou no seu banheiro. Não tem como. Não tem como ver o que ele tá fazendo. Ele tá no banheiro. Ele saiu. Por que ele tá assustado assim, mãe? Depois que ele saiu do banheiro. Pera, pera. Vou voltar aqui. Meu Deus, mãe. Eu tô ficando nervosa já, mãe. Que eu tô meio perdida. Pera, eu vou colocar assim. Me ajuda a achar ele, mãe. Rápido, mãe. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Essa câmera aqui tá falhando? Mãe, ele... Será que ele mexeu? Ah, tá aqui. Olha. Desliga. Mãe, ele entrou aqui. Alessia, acionar a escadaria. Gente, ele tá subindo as escadas. Tudo bem. Mãe, eu tô ficando nervosa porque tem muita câmera. Ela desligou, desligou, desligou. Agora cadê ele? A pessoa tá dando pra ver a sombra dele, mãe. Cadê ele? Será que ele tá na sala de cinema? Não, aqui, ó. Olha. Mãe, essa música é um pouco estranha. É muito assustadora. Tem umas coisas assim, mãe. É muito assustador. Eu tô ficando assustada. Misterioso. Da onde... Meu Deus do céu, a gente não vai ter palhos. Gente, até a câmera tá meio lenta. Olha. Meu Deus. Olha só a cara dele. Olha isso, gente. Olha isso aí. Eu quero ir embora daqui. Eu não quero machucar aqui. Eu também quero ir embora. Eu não quero ficar aqui. Gente, eu acho que eu prefiro o Zap do que esse cara. É, olha isso aqui. Misterioso. Eu prefiro o Zap do que ele. Mãe, ele tá muito estranho. Mãe, olha a cara dele, mãe. Meu Deus. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Pera, pera. Alexa, acender cinema. Acendeu, acendeu. Acorde. Alexa, apagar cinema. Ele tá levando um susto. Ele tá com medo. O que diante? Alexa, acender cinema. Ele tá saindo. Ele tá saindo. Olha. Ele fica com muito medo. Olha. Alexa, apagar cinema. Que criatura é essa? Mãe, será que a gente vai conseguir... Você não vai deixar ele com medo? Eu acho que ele já tá um pouco apavorado. Saiu. Mãe, ele vai sair? Ele saiu. Será que ele vai sair? Mãe, cadê ele? Saiu, saiu. Mãe, tô achando ele. Tô ficando nervosa. Calma. Mãe. Calma, vai. Procura devagar. Ele tá descendo, descendo, tá descendo. Mas por que ele tá descendo a escada, mãe? Onde é que ele tá indo, mano? Meu Deus. Olha isso. A gente não vai ter paz. Gente, olha isso daqui. A gente não vai ter paz. Meu pai do céu, não tô acreditando. Mãe, calma aí. Galera, eu não sei. Pera aí, mãe. Eu vou apagar o lustre. Porque tá dando reflexo. Mãe, calma aí. Segura aqui a câmera, mãe. Rápido, mãe. Pra gente ver o que ele tá. Aqui, rápido. Olha. Tá subindo. Ele vai aparecer aqui. Aqui. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ele vai aparecer no marcelo do cinema. Ué, cadê ele? Ele tava subindo. Não dava. Tava subindo. Cadê ele, mãe? Ai. Olha. Que horror. Por que ele escolheu esse cômodo pra se esconder? Estranho, né? Gente, que assustador. Ih. Não. Não. Ele foi pro único ponto seco que tem. O único. Não tem em nenhum outro lugar. Mãe, a gente vai ter que descer. A gente vai ter que subir, na verdade. E ir de encontro com ele. Porque ele tá aqui escondido. Não tem como. Não tem como a gente ver o que ele tá fazendo. Então vamos subir. Acho que ele desça. É isso. É melhor fazer, tipo, silêncio. Pra gente pegar ele de surpresa, né? Vai devagar. O que você vai fazer? Você acha ele? O que você vai fazer? Sei lá. Eu vejo alguma coisa e me tato nele. No quarto do meu. Calma, mãe. Calma, mãe. Calma, mãe. Calma, mãe. A gente vai conseguir pegar isso. Você tem que tentar. Mãe, desce. Corre. Corre, mãe. Gente. Meu Deus. Segura, Clara. Segura, Clara. Filma aqui. Filma aqui. Olha. A gente não vai ter paz. Vamos ficar olhando assim pra ver o que ele vai fazer. Tá descendo. Ele desceu aqui. Ele aparece aqui. Aqui, mãe. Tá descendo. Onde é que ele vai, mãe? Onde é que ele vai dar paz? Daúde, surgiu esse misterioso, gente. Nos ajude. Deixe comentário. Já é o que ele fica na região aqui. Esse a gente mora. Onde é que ele tá correndo? Olha. Não. Não. Teu pai não pode entrar agora. Gente, voltou. Teu pai voltou da caminhada agora. Meu pai. Ele não pode entrar agora. Se ele for um barco misterioso, vai dar. Avisa ele. Olha, ele tá entrando. Avisa ele, Lohane. Por favor. Ele não pode entrar, Lohane. Ajuda ele. Ele não levou. Ele não pode entrar. Se eu for um sorte, ele vai subir direto, sem esbarrar com o misterioso. E a gente conta pra ele o que tá acontecendo e vai dar tudo certo. Olha. E aqui. Teu pai. Teu pai vai entrar. Ele vai entrar. Ele vai entrar. Teu pai vai entrar. Eu vou colocar a câmera. Olha. Câmera. Ok, agora eu acho que ele... Pra onde é que ele tá indo? Olha. Ele vai subir. Ele vai subir? Não. O que que houve? Ele vai na cozinha. Calma aí. Será que ele vai beber? Não, olha, não. Não, não, não. Vai. Vamos ajudar ele, Lohane. Eu não entendi o maluco se ele conseguiu... Lohane, vamos ajudar ele, Lohane. Vamos ajudar ele. Lohane, ele tá batendo muito nele. Meu Deus. Meu Deus. Por que se ele continua fazendo meu pai? Olha. Acho que meu pai foi pro banheiro. Galera. Tá tudo escuro, cara. Tá tudo escuro. E agora, Lohane? Eu vou pro cara também. Me ajuda, mãe. Rápido. Vê. Vê. Não dá pra entender muito. Olha isso, olha isso. Não. Mãe, cadê o meu pai? Cadê? Rolane, vamos descer. A gente tá... Não dá pra descer. A gente tá... Não dá pra descer. É melhor a gente ver aqui pelas câmeras e chamar alguém. Olha. Meu Deus. Gente, eu acho que ele desmaiou meu pai. Meu Deus do céu, galera. O que que é isso? Mãe, tudo o que a gente vai fazer? Olha. Vai, mãe, me ajuda. Eu não sei, Rolane. Vamos lá. Vamos descer. Não dá pra ver o que que tá acontecendo, mãe. Gente, mãe, me ajuda aqui. E agora vamos descer. Vamos descer, Lohane. A gente fala... Lohane, a gente tem que salvar seu pai. Calma. Não tem que ter calma agora, nessa hora. Mãe, tá travando tudo, mãe. Calma, calma. Então vamos descer. Mãe, calma, mãe. Pera aí. Botou ele amarrado ali no campo. Ele amarrou. Ele tá saindo. O meu pai, o meu pai. Mãe, aqui ele. Olha, ele tá saindo. E agora, Lohane? Ele tá saindo. Bota lá fora pra ver. Vamos tirar. Calma, calma. Pra que que ele vai fazer? Ai, meu Deus. Vamos lá salvar teu pai. Vamos salvar teu pai. Olha isso. Desce. Desce agora. Vamos descer. Olha. Vamos lá. Rápido. Pai, vai na frente, mãe. Meu Deus. Desce, desce. Desce. Desce mais rápido. Calma, calma. Tem que ser devagar. E se ele voltar... Pai. Pai. Calma, mãe. Pai. O que que houve? O que que houve? O que que houve? Ajuda teu pai. Tira, pai. Ele te machucou. Ai, meu Deus. Meu Deus. E se ele voltar? E se ele voltar? Ajuda, o que que houve? Quem era? Que... A gente não sabe. A gente deu o nome de um estímulo. Meu Deus do céu. Nada. O que que houve? O que que ele fez contigo? Vamos, gente. Vamos. Ele era muito forte. Vai, Lohane. Vem, Lohane. Meu Deus. Calma, calma. Vamos ver por aqui, ó. Se ele ainda tá por aqui. Mãe, logo. Na frente da nossa casa. Vem. Tá filmando? Tô filmando. Tô filmando. Vamos fechar a porta da sala. A gente quer acionar a segurança, Lohane. Fecha, fecha. Fecha. Esse misterioso. Da onde veio esse misterioso, gente? Gente, ele tem uma voz muito grossa. Sabe qual é o problema? Você fez a barbada? Porque isso aqui que tem no carro, não tem como ele entrar. Sim. Só se ele quebrar o vidro. Tinha uma voz muito grossa, gente. E agora? Não, calma. Ele falou. O que que ele falou? Que a gente não é bem-vindo aqui. O que? Sim. Eles falaram que a gente não é bem-vindo. Ué, a gente mal chegou, já não é bem-vindo? Ele é tipo o zap dessa região? Pode ser. E toda a região tem no Rio de Janeiro. Ele é muito forte. Ele me pegou, me jogou no barco, me jogou no banheiro. E eu só lembro de eu ter acordado com vocês. Mas é misterioso, muito misterioso. A gente acabou dando o nome pra ele de misterioso. Porque a gente não sabe quem ele é, nem de onde ele veio, nem porque ele tá atrás da gente. Sim. Mas se você tem alguma ideia do porquê isso tá acontecendo, comenta aqui embaixo. E também se você já tem ideia de como fazer com que ele fique já com medo e nunca mais volte aqui. Sim. Comenta aqui que vai ser super importante. Nossa, mãe... Eu tô muito nervoso. Calma. Eu engajei com a minha... Ele lutou muito com você. Fica calmo. Fica calmo. Gente, agora a gente não sabe o que que ele quer aqui dentro, né? O que que ele tá querendo aqui dentro. Mas o que que vai acontecer? Vamos apagar todas as ruas. Vamos subir pro quarto, desligar tudo, trancar a porta e pedir pro segurança ficar fazendo roupa aqui na nossa rua. Eu vou ir lá pra segurança agora. Vamos. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Valeu, galera. Valeu.